Jesus mandou amar, Jesus não mandou armar, Jesus tem a ver com compaixão, partilha, entrega pela vida do outro, jamais tirar a vida do outro. Jesus tem a ver com perdão e recomeço, jamais com vingança, linchamento e injustiçamento com as próprias mãos. Jesus foi torturado, não tem nada a ver com aqueles que torturam e que crucificam.